Nós estamos aqui na rua João Gomes Redondo, no Parque Alvamar, e o prefeito de Paula é prefeito, porque ele foi afastado, não foi cassado, o caso dele está para ser resolvido pela justiça, preocupado com a população, ele veio visitar o local também. E o chefe de urbanismo, é isso mesmo, sido polícia, conhecido, vai falar com a gente também. Prefeito, mesmo afastado aí do cargo, gerou preocupação o fato aqui do Parque Alvamar. É, na verdade, isso é um problema crônico, né, Chicão? É, é um problema que já vem há anos, né. Esse asfalto foi feito sem galeria, há muitos anos atrás. Lá onde a gente fez na divisa Alvamar 1 com 2, eu fiz com galeria lá, não aconteceu nada. Aqui, como não tem galeria, aconteceu, foi uma tragédia, arrancou muito o assalto. Hoje, eu tenho a reunião com a Cida Borges, deputada, 11h30 da manhã, a gente vai reapresentar pela terceira vez esse projeto. Nós apresentamos um projeto de galeria para cá, para resolver definitivamente o problema, só que ele é caro. Ele começa lá na Julio Limonta, desce a Julio Limonta, vira na Vaz Caminha, depois desce a Fernando Bressa, sobe a João Marangoni até na Belo Horizonte, e aí desce a galeria aqui na João Gomes Redondo, até a beira do rio, tubo de 2,20 aqui. Essa obra fica, atualmente, em 7 milhões de reais. Então, a gente vai tentar pela terceira vez, em Brasília, esses recursos para a gente fazer isso. Já tentamos outras duas vezes, não tivemos sucesso. Agora, vamos pedir um empenho redobrado da Cida. O próprio Fernando, o secretário de obras de Manigá, também está nos ajudando nessa empreitada. Enfim, mesmo não sendo prefeito ou estando afastado, a gente está aqui com o Cido. Vamos jogar a brita hoje, já começar a refazer esse pedaço aqui, que está muito danificado. Há previsão de chuva, isso atrapalha também, mas, enfim, se a chuva vier atrapalhando, a gente não pode deixar do jeito que está, tem que vir arrumando. Está certo, vamos falar com o Cido também, mas eu precisava fazer uma pergunta. Prefeito, a situação jurídica está aguardando uma definição? É um absurdo esse afastamento, não há jurisprudência no Brasil. A Associação dos Municípios do Paraná vai se manifestar a respeito disso. Não houve crime, não houve desvio de dinheiro, não houve nada. Houve uma suspeita que eles têm que investigar, e nosso nome lá na frente não vai nem configurar, você pode ter certeza disso. E houve esse afastamento absurdo. A amorosidade do Poder Judiciário é muito grande, mas eu tenho certeza que nos próximos dias resolve, acima de tudo, tranquilizar a população de que a gente vai, de fato, voltar para continuar o trabalho que nós temos que fazer. Aliás, trabalho esse que o povo nos outorgou o direito, mais de 31 mil votos, para fazer e continuar a transformação dessa cidade. Então, aguardamos a decisão da Justiça, que seja o mais breve possível, para que a gente possa continuar o trabalho. E aí E aí E aí E aí